Eu ouvi dizer que dedicaram essa música pra alguém nesse lugar. Quem tá solteiro fica esperto. Ouvi dizer vozes. Vozes. Me falaram. Cadê minha cola? Ouve o que tá? Eu vou te abraçar. O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar Já bateu a música? E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É ter de mais ninguém Quem sabe vai cantar com o meu coração? Te adoro em tudo, 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 tudo Eu quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Vivo é uma grande história Eu te adoro em tudo, 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 tudo Eu quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Vivo é uma grande história Aqui ou em tudo, 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 tudo Pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Não sabe a força que tem O que é dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tudo até morrer São tudo até morrer E a tua história eu nem sei Mas me diga só o que ficou bom Um amor tão puro Que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te amar sem limites Eu te adoro em tudo Eu quero mais que tudo Todo mundo te amado, Senhor Que devolva a grande história Oi, Giba, senta uma vez aqui pra ver a cadeia Vamos ver a cadeia Vamos ver agora Quem tá acompanhado daí? Vou ver, Giba Quem tá... Ó Vejo lágrimas daqui também Vejo lágrimas Pra ser linda O refrãozinho Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo Te amar sem limites Vivo em uma grande história Tem muito amor rolando, não é? Eu te adoro em tudo, tudo Eu quero mais que tudo, tudo, tudo Aquilo antes Vivo em uma grande história Aquilo em outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos A virar no céu azul É louco Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Sem tempo de mais ninguém Uma mocú Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Certeu de mais ninguém Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita